Cicred Fronteiras é uma das maiores cooperativas de crédito que temos aqui na região. E hoje a gente está aqui para falar de negócios, a gente está falando de investimentos. E quem está comigo é o José César, presidente do Cicred Fronteiras, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Que vai falar um pouco do Cicred Fronteiras, do trabalho que vem desenvolvendo há muito tempo aqui na nossa região. José, bem-vindo ao Jornal da Fronteira. Vamos conversar um pouquinho, contar para os colaboradores um pouco do Cicred. O Cicred a gente sabe que é uma grande cooperativa, ajuda muito os seus clientes. E hoje vamos contar um pouquinho sobre como foi esse ano de 2022, que se encerra logo mais aqui para o pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a você que nos acompanha através do Jornal da Fronteira. Fizera da satisfação e podermos estar aqui no município de Barracão de Liza Serqueira, fazendo a visita de uma forma institucional para a nossa equipe e também os nossos associados. Nós estabelecemos na nossa agenda de trabalho de estarmos, além das nossas assembleias, das nossas reuniões, com os cooperados e também com os nossos coordenadores de núcleo, com o Comitê Jovem, com o Comitê Mulher, estarmos um dia em cada uma das nossas agências, no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E hoje uma satisfação estarmos aqui visitando a nossa agência, que atende os municípios de Barracão de Liza Serqueira. Na nossa visita temos sempre a satisfação de poder contar com a imprensa, levando as informações da cooperativa. Temos um momento com a nossa equipe, sempre reforçando o propósito da cooperativa, reforçando com eles também aquilo que nos trouxe até aqui. Nós iniciamos essa jornada, essa caminhada em dezembro de 1990, quando éramos 30 associados e, na época, então, na sua maioria ligados ao agronegócio. E o avançar da cooperativa nos permite hoje atendermos, o agronegócio está muito no DNA da cooperativa, mas nos possibilita atender o micro e pequeno empresário, a indústria, o comércio. E a nossa agência hoje conta, dos 85 mil cooperados que temos, a agência aqui de Barracão de Liza conta com 3.200 associados, numa carteira de crédito na ordem de 2 bilhões e 400 milhões, 83 milhões estão sendo investidos aqui nos nossos associados, atendendo o Dionísio e também a agência de Barracão. Quando a gente olha essa caminhada do Cicred, nós sempre agradecemos a região aqui da fronteira, o sudeste do estado do Paraná e essa fronteira, porque, através dessa região, é que foi possível nos expulsionar para o oeste do estado de Santa Catarina, para o sudeste do estado de São Paulo e também o oeste do estado do Paraná. Essa soba dos nossos cooperados, essa participação efetiva no dia a dia, faz com que chegamos agora, nesse mês, com 85 mil cooperados, administrando na ordem de 34 bilhões e 400 milhões de reais, em uma carteira de crédito de 2 bilhões e 400 milhões. E dentro da carteira de crédito de 2 bilhões e 400 milhões, Jacirine, você que nos acompanha, em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais estão ao agronegócio, que é a grande indústria, em especial aqui da nossa região, e buscando sempre atender a diversidade dos nossos associados. Ou seja, nós temos no estado de São Paulo quem produz frutas, quem produz flores, verduras. Aqui na nossa região temos o agronegócio ligado à produção de cereais, e também a transformação do derivado do leite ou da carne. E a cooperativa está muito olhando para isso e atendendo a essa diversidade dos nossos associados. O nosso planejamento, ele está estabelecido até 2030. Já realizamos o nosso plano de trabalho até 2023. Começamos agora, em júlio, já estabelecendo o nosso plano de trabalho até 2026. Na centralidade estão as pessoas, estão os nossos associados. Presidente, a gente sabe que o ano de 2022 foi um ano muito difícil. Tivemos aí a volta da pandemia, tivemos todo esse retrocesso onde as pessoas aí voltaram a trabalhar, voltaram a fazer os seus investimentos. E esse ano de 2022 já está se finando, como a gente falou, como o Cicredo avalia o ano de 2022, e como ir bem para frente, porque o ano de 2023 está chegando, como o Cicredo avalia essa transição, de final de 2022 para começo de 2023, falando principalmente do agronegócio, que é o que move principalmente, não somente a nossa região, mas também no todo. Quando nós olhamos, nós temos a nossa grande balança comercial, a nível nacional, ela deriva do agronegócio, a âncora. E o agronegócio foi a grande âncora no ano de 2020, 2021, no momento pandêmico. E naquele momento foi necessário que a cooperativa também se reinventasse muito rápido, 2020, 2021, e até a parte agora de 2022. Vamos dizer que o primeiro semestre ainda de 2022 ainda tínhamos muita questão pandêmica, na verdade, afetando a indústria, o comércio. E naquele momento, não diferente dos outros, mas com mais intensidade, durante o ano de 2020 e 2021, a cooperativa buscou ter a centralidade nos nossos associados, fazendo com que a economia permanecesse na região, ali dentro da condição da cooperativa, financiando foros de pagamento para os nossos associados no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, financiando os seus tributos, os seus impostos, fazendo fluxo de caixa para que eles pudessem passar por esse momento. Quando nós olhamos agora, fechamos resultados positivos, tanto em 2020 como em 2021, porque nós de imediato, vamos dizer assim, já que ele aqui, no dia 19 de março, quando se reconheceu que estávamos numa questão pandêmica a nível global, a gente diz assim, que reconhecemos que está num momento diferente, num momento diferente requer atitude, comportamento, decisões, estratégica, produção, entrega, socialização, relacionamento diferente. O que foi é não deixar de fazer. Então, crescemos em 2020, 2021, e em 2022, um crescimento bastante importante na cooperativa, onde devemos chegar com resultados bastante satisfatórios no crescimento de associados. Tem ingresso durante esse ano numa média de mais de mil, de mil a mil e cento operados todo mês. Pagaram de janeiro agora, até o mês de outubro, tem uma ordem de mais de mil cooperados todo mês. Inauguramos diversas agências no momento da pandemia. Nesse ano, ainda de 2022, estaremos reinaugurando a nossa agência aqui de Barracão, vamos entregar ela ainda na primeira quinzena de dezembro, dentro de novos padrões, a Docecred para os nossos associados, e estaremos inaugurando mais duas agências também no estado de São Paulo. Dizeram que é um ano satisfatório. Projetando já os próximos anos, até 2026, queremos estar entre as 30 maiores cooperativas a nível nacional. Hoje são 815 cooperativas, quando olha todo o sistema, de forma o modelo cooperativo, nós queremos estar entre as 30 maiores cooperativas dessa forma. Temos aí um novo ano iniciando, novos governos estaduais, novo Senado, novo Congresso, novo Presidente da República, e tudo isso a gente vem acompanhando, e com relação a isso, com certeza precisar de muita conversa entre o Senado, o Congresso, para que, de fato, as coisas fluam, que a gente possa ter essa continuidade do crescimento econômico. O crescimento que tivemos pós-pandemia no comércio, na indústria, foi bastante rápido. E quando nós olhamos isso a nível nacional e internacional, a velocidade com que as coisas vieram a ser desenvolvida, nós não podemos perder esse timer dessa evolução. E o Secretário está muito centralizado, muito olhando para isso, com estrutura de liquidez, com estrutura de patrimônio, mas no centro, olhando em especial para as atividades das nossas cooperativas. Muito obrigado, Presidente. Então, é isso. Isso é o Secretário Fronteiras, a cooperativa que está crescendo cada vez mais, tanto no Paraná, Santa Catarina, como em São Paulo, sempre ajudando os amigos que investem, principalmente no agronegócio, que é o que move a nossa região. Muito obrigado, Presidente César. Numa próxima oportunidade, a gente conversa falando um pouco mais do Secretário Fronteiras. Obrigado, hein? Obrigado, a Jornal Fronteiras. Obrigado, você que está nos acompanhando. você que não é associado ainda ao Secreti, tem aqui o nosso convite, para vir se sumar com nós aqui, com certeza, de uma forma conjunta, teremos muito a realizar pela sociedade e a comunidade. Obrigado por esse momento.